Então agora nós vamos fazer mais uma brincadeira com o Bate, mas agora a brincadeira vai ser certa. Agora é hora da polêmica. Bate é um homem que diz o que pensa. Bate não fica em cima do muro. Bate coleciona muitos amigos, mas Bate é daquele que bateu, levou. Você lava a louça? Não. Não lava a louça? É que eu já como um negócio assim e já jogo fora, sabe? O peço já vem na embalagem. Ah, já come na embalagem. É, 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 pra não sujar a prata. Então hoje pela primeira vez você vai ver Bate lavando uma louça, porque é hora da gente colocar tudo em pratos limpos. É hora da polêmica. Esse ambiente aqui é muito legal, gente. Dá uma olhada aqui. Olha que beleza. Aqui que nós vamos lavar a louça, tá pessoal? Nós vamos lavar a louça aqui. Aqui você canta, Bate? Esse lugar aqui? Aqui que você... Eu canto, eu canto e subo aqui, ó. Aqui é o palco. Aqui? Aqui é o palco. Tá. Ah, tá. Você fica aqui. Pra imar o povo. E aí as pessoas ficam aqui. Aí, aí, ó. Aí rola o karaokê naquela televisão. Isso. E você canta o quê? Ah, depende se eu estiver bebendo suco de laranja. Você canta uma coisa. Suco de melancia é outra. É outra. Refrigerante. Sei. Agora, quando você misturou os três, o suco com o refrigerante. Aí você vira. Aí, é. Aí, meu filho. Eu canto inglês. Aí, aí, só Jesus na causa. É só. É só. Só a salvação. Bate, você é um cara que fala o que pensa, que não tem medo de bandido, que quando a coisa fica pesada, você não sobe em cima do muro, você dá a tua opinião. Se você precisar falar com alguém mais duro, você fala no ar. É a vida real. Sim. Você já sofreu ameaças? Já. Mas você nunca passou por uma situação assim? Nunca, nunca. Já recebi ameaças sérias, assim, sérias. Mas? Mas, graças a Deus, absolutamente. Não teve que fugir de nenhuma situação? Absolutamente, não. Absolutamente nada. Graças a Deus. E tô preparado pra isso. Infelizmente, ou felizmente, aliás, é a carreira que eu escolhi. E tem que estar sujeito a isso, né? Você tá sujeito a isso. Você compra muita briga, né? Todo dia comprando briga. Todo dia está comprando briga. Todo dia comprando briga. Mas eu tenho certeza que Deus olha pela gente. Bom, então agora é hora de lavar uma loucinha. Ah, fica à vontade. Vamos lavar? Não, quem vai lavar é você. Ah, sou eu? É você que vai lavar. Nesses pratos aqui, sujos, tem fotos de artistas, pessoas que têm algum tipo de ligação com o bate. Pode ser uma ligação boa, pode ser uma ligação não tão boa. Aí, eu vou mostrar o prato e você vai dizer se você lava o prato ou não. Se você lavar o prato, é porque tá tudo bem e tá tudo legal com essa pessoa. Se o bate não lavar o prato, é porque a treta ainda continua e o bate não aprova esta pessoa, não tem uma relação boa e o prato vai continuar sujo. Perfeito? Tá bom. E o bate não faz média com ninguém, não. Mas pensa uma pessoa que não faz. Ah, mas não faço mesmo. O primeiro prato é uma pessoa que eu amo, que todo mundo ama. E o que esse cara fez com esse apresentador, com esse grande entrevistador, é inacreditável. Primeiro prato, o grande Jô Soares. É, foi ao contrário. Ele fez comigo, mudou minha vida. Que é o seguinte, o bate insistiu tanto, mas tanto pra ser entrevistado, que ele conseguiu uma entrevista com Jô Soares. Foi. É real isso? É real. O que você fez pra ser entrevistado pelo Jô Soares? O meu avô deu de presente na época, né? Estamos falando de 25 anos atrás. Um fax. De presente pra minha mãe. E minha mãe deixava do lado da cama dela. Aí eu descobri o número do fax do Jô Soares e ficava mandando pra ele fax o dia inteiro. Nossa, coitado, a gente devia acabar com o papel de fax do SBT. E mandava carta pra ele também. Fala, você precisa me conhecer, Jô. Você entrevista tanta gente, você precisa conhecer minha história, você precisa conhecer minha carreira. Eu acho que ele, tipo assim, pra esse menino parar de me encher o saco, eu vou trazer no programa. Aí me levou. Luiz Fernando Bat. Você nunca ouviu falar, Luiz Fernando Bat? Sou eu, Luiz Fernando Bat. Eu preciso ir aí, Jô Soares. Essa entrevista me abriu muitas portas. Eu fiz um comercial de TV depois disso, de calçados. E também surgiu a oportunidade pra apresentar o programa na Manchete. Isso aí deu uma... Isso aí deu uma levantada. Deu uma levantada na carreira. Ninguém me levava a sério na época, né? Imagina, 10 anos. Eu pedi entrevista pras pessoas, ninguém botava fé. Então vai. E aí depois do Jô... Lava o prato aí. Vou lavar o prato? Fica à vontade. Vamos ver o bate e lavar o prato. Nunca lavou. Nunca lavou a louça. Maravilha. Pronto. Grande Jô Soares. Tá bem lavado pra você, meu querido Jô Soares. Vida longa, Jô. Muito bem. Próximo prato. Eita, esse aqui é o seguinte, hein? Aqui rolou uma treta. É? Rolou. Eu tô falando do Carlinhos Mendio. Ah, do Carlinhos. O Carlinhos, ele não gostou da maneira que o Bate falou dos problemas que ele tava tendo pra ver o filho. O Carlinhos ainda tá bravo com você? Não, eu errei. Eu não tava bem informado dessa história, né? Dos bastidores dessa história, que é mais turbulenta que a gente imagina. O Carlinhos, ele tava sendo cobrado, né, pra pagar um valor de pensão de um salário que ele não recebia mais. Então, eu pedi desculpa pra ele, pedi desculpa no ar. Levei ele de volta depois no programa, esclarecemos a situação e eu desejo de verdade que tanto ele quanto a mãe do filho dele se resolvam aí o mais rápido possível e que a justiça faça um julgamento aí honesto. Hoje tá tudo bem com ele. Tá tudo certo. Acabou a treta. Lava o prato pro Carlinhos. Lava o prato pro Carlinhos. Carlinhos, bota aí no meu filho, esclarece a tela que eu gosto. Tá limpinho aí pra você fazer um churrasco agora aí, ó. Esse prato aqui vai dar, vai dar, vai dar um negócio, hein? Eu tô achando que vai dar um negócio. Aqui, ó. Eu tô falando do apresentador Neto. Grande apresentador dos donos da bola. Seguinte, quando o bate foi pra Band, o Neto falou que você não falava com ninguém, que você maltratava todo mundo, né? O que você tem a dizer sobre isso? Só um detalhe. Isso que ele falou foi cinco anos depois que eu saí da Band. Imagine só. Cinco anos depois. Não entendi absolutamente nada. Meu contato com ele era muito pouco. As poucas vezes que nós estivemos juntos foram contatos muito simpáticos, né? Porque eu sou amigo de parte da família do Neto, inclusive. Então achei ele uma pessoa falsa. Não esperava essa atitude do Neto. Você ficou surpreso assim? Eu acho que ele não precisa disso. Já é uma pessoa bem sucedida na carreira dele, né? Esportiva, indiscutivelmente. Faz o programa de televisão dele. E aí ele fez assim uma agressão contra mim barata, sabe? Destecessária. Acho até que se ele pôs a mão na consciência ele deve estar arrependido. Vocês não se falaram depois disso? Não, não, não. Não temos contato. Também não sou isso de sair processando. Olha, esquece. Eu só tô falando porque você tá me perguntando. Não, claro. E você também. Porque pra mim, eu não vou lavar o prato pra ele porque eu acho que você precisa ser sincero, né? Quem você é fora do ar, você precisa ser no ar. Se ele te procurar hoje? Atendo, sem problema nenhum. Atendo, sem problema nenhum. E ao contrário do que ele foi, eu vou ser sincero, né? Eu sou... O que eu falo fora do ar, eu falo no ar também. Perfeito. Então, e não foi esse o comportamento que ele teve na banda. Porque comigo, na minha frente, nunca me falou, né? Se pensa alguma coisa sobre mim, que fale na minha cara. Vamos para o próximo agora. Isso aqui é o seguinte, ó. Esses dois aqui, eles se alfinetam o tempo inteiro na internet. E já pegaram pesado, inclusive, um com o outro. Um fala que o outro tá parecendo um... 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 Não, é a vovózona. A vovózona. Você não concorda? Hã? Não, lembra. Ah, tá. Você já sabe de quem nós estamos falando. Ele que é um desafeto na internet de Luiz Bat. Eu quero saber se isso é história, ou se eles são amigos, ou se são amigos e rivais. O próximo prato é... Geraldo Luiz. É um grande amigo meu. Eu lavava cadáver. Oxi. Me trascava em virar. Cobrador de ônibus. Caso onde eu morava, desabou. Igualzinho. Retirei oito pessoas de baixo. Sentiu o cheiro do cadáver. E hoje tô aqui pra contar história. Tá mesmo, meu irmão? Essas brincadeiras que vocês fazem, é muito engraçado na internet. Coloca aí algumas... Algumas alfinetadas que o Bat dá no Geraldo e que o Geraldo responde tudo na internet, gente. E o pessoal adora. Sim. E eles acham que realmente vocês têm essa rixa, que vocês estão brincando, ou o pessoal vê que é realmente uma brincadeira? A maioria sabe que é brincadeira, né? A maioria sabe que é brincadeira e entra na brincadeira, o que é legal. E o Geraldo, assim como você, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, porque a gente dá a mesma sintonia, né? A gente tem essa vibe tranquila, sabe que essa imagem que as pessoas têm de televisão, pra gente é trabalho. A gente começou, né? Eu, você e o Geraldo, a gente começou muito cedo. Então a gente não se plumbra, porque é o nosso dia a dia, né? Como alguém trabalha numa oficina, trabalha numa loja, a gente trabalha na televisão e a gente sabe dessas consequências e circunstâncias. Então vamos lavar, aproveita uma lavada aí da cara do Geraldo. Eu vou lavar, Geraldo, porque tem que botar... Não, ele vai lavar com a parte grossa da esponja lá. Tem que botar muito detergente, porque tem muita maquiagem. Olha lá, tá dando uma lustrada, vai tirar toda a maquiagem do Geraldo, vai tirar o negócio do cabelo que ele passa. Olha só, olha como saiu, hein? Ficou bonito agora, hein? Olha que lindo! Muito bom. Vamos para o próximo prato. Próximo prato, ah, esse aqui é um querido. Os dois têm uma amizade maravilhosa. Aqui não vai ter treta de jeito nenhum, aqui ó. O Erle Safadão. Tá diferente ele aí, né? Tá jovem, né? Me fala um pouco da relação de vocês, tem um monte de foto, vocês juntos. Ele faz show pelo Brasil inteiro, em muitos deles você vai, faz questão de fotografar, de cantar as músicas dele, de subir no palco, no trio. Como é que é essa relação de vocês? É, ele... Eu tava em Fortaleza gravando, e aí eu tava dentro do carro da reportagem e ouvi uma música. Eu falei, caramba, que voz boa. Falei pro meu empresário que tava comigo, ó, eu quero conhecer esse cara aí, hein? Ver de onde ele é e tal. Aí pesquisaram, acham Wesley Safadão, é do Ceará, inclusive. E aí quando ele descobriu isso, me convidou pra assistir o show dele lá em Fortaleza. Olha isso. Fez um churrasco na casa dele, ele, a esposa dele, os filhos. E hoje é um grande amigo teu, amigo do coração, amigo de verdade. Amigo de verdade. E um fenômeno da música brasileira. Essa história que você tem o sonho de fazer uma parceria, de cantar junto com Wesley Safadão, é verdade? Ah, seria legal, né? Você gostaria de cantar? Sim, sim. Bom, então vamos lavar, né? Vamos lavar o Wesley Safadão? Vamos. Esse aqui é um cara família, gosto da família inteira dele, da Tiane, da esposa. Último prato. E esse aqui merece um parágrafo especial na vida do Luiz Bate. Porque é um cara que a gente sente muita saudade. É um cara que a gente sente muita falta. Uma muita falta. Você era muito amigo dele também. Muito. Muito. Marcelo Rezende. Não gosto nem de olhar muito. Você não gosta? Qual é a sensação que vem assim? Ah, me bate uma tristeza grande. Me bate uma tristeza. Você sabe que toda vez que eu passo pela Marginal do Rio Pinheiros, eu sempre ligava pra ele quando eu tava na Marginal do Rio Pinheiros, porque eu via a placa indicando a cidade que ele morava, né? Alphaville. E aí, hoje eu passo, me dá um vazio, o camarim que ele ficava do lado do meu, me dá um vazio. Foi tudo muito rápido. Ele foi teu padrinho, né? Ah, foi, nossa. Comprou muita briga por minha causa. Sério? Muita briga por minha causa. Como é que foi a primeira vez que você viu o Marcelo? A gente se conheceu no ar, né? No ar? No ar. Eu tava morrendo de medo. Porque o Marcelo, ele também não tem papas na língua, né? E aí eu tava pra entrar no ar e tava com medo de tomar uma bronca dele. Aí eu entrei e ele fez tanto elogio pra mim, ele sabia da situação que eu tava passando na época, né? Mas me levantou tanto a minha moral, me levantou tanto a minha bola, que a gente teve uma sintonia ali, tipo... Ele sacaneava muito em piada e eu dava resposta direta pra ele, não tinha medo também de dar resposta nenhuma. Ele gostou de você de cara? Pela espontaneidade, né? Ali não tinha nada combinado. As pessoas achavam que era tudo roteirizado, de tão... Vocês tinham uma sintonia, né? É, eu, ele e Percival, a gente tinha uma sintonia muito grande. E o Marcelo nos bastidores, como é que ele te tratava, assim? Fora, fora do ar? Como é que ele te tratava? Nenhum filho. Como é que ele te tratava? Nenhum filho. A nossa despedida foi no meu aniversário, né? Foi em março do ano de 2017. E aí ele falou assim, olha, menino de ouro, você vai trazer a sua família... E ele parecia que pressentia. Ele falava, eu quero conhecer a sua mãe, eu quero conhecer a sua família. Traz a sua família aqui pra casa e vou fazer uma festa. Ele fez uma festa lá pra umas 50 pessoas, né? No meu aniversário. E foi o último encontro dele, assim, imagino, social, antes dele descobrir a doença. Como é que se lida com a falta dele? Ah... É, porque tomo o dia, né? Eu entro no estúdio que era dele, no cenário que era dele. E é uma saudade que não para, né? Não para. Chorei demais. Mas eu sigo muito firme, assim. Porque eu tenho certeza que hoje o Cidade Alerta tá sendo guiado por pessoas que ele confia, pessoas que ele gostava e que honram ali, dia após dia, o legado que ele deixou. Vamos lavar? Nossa! Posso te pedir uma coisa? Posso te ajudar? Pode, por favor. Esse eu faço questão. Por favor. Esse aqui eu faço questão. Tá aqui, ó. Ah, vai lavar com o dedo. Vou lavar com o dedo. Aprendeu, né? Aprendeu, né? Aprendeu. Aprendeu o seu novo jeito. Porque a gente sente muita falta, realmente, do Marcelo. Querido, era... Muita falta. Saudade. Vai, coloca lá, meu amigo. E ele... Coloca ele no lugar de destaque aí. Bom, já que nós estamos falando do Marcelão Rezende, eu quero mostrar agora pra você e pra você de casa algumas lembranças especiais do Marcelo com você, que são... Gente, olha, se prepara, porque agora você vai dar risada. Você vai ver momentos incríveis do ídolo, do afilhado, né? O padrinho, o afilhado e a relação desses dois, eu quero que você me lembre desses momentos. Vamos sentar lá? Vamos sentar no sofá? O primeiro vídeo que eu quero mostrar é Marcelo Rezende explicando da onde vem o apelido Menino de Ouro. Vocês acharam? Achamos. Você nunca viu esse vídeo? Essa é uma relíquia. A ideia de chamar o bate de Menino de Ouro nasceu numa nota de jornal que eu li. Eu vi que ele estava lá na Recorri, tinham colocado ele às vésperas das férias, num programa às seis da manhã. O Galo ainda nem tinha cantado, ele já estava no programa e tirado ele do Cidade Alerta à noite. E eu achei que aquilo tinha sido muito cruel, às vésperas, na antivéspera das férias, fazer isso com alguém. E aí eu olhei e tal, eu não o conhecia. Eu não o conhecia e aí lembrei da imagem dele. Eu digo, mas pensei comigo, mas esse menino vale ouro, ele precisa ser trabalhado. E aí eu disse aqui na Recorri de São Paulo, eu disse, olha, quando ele voltar, convida para ele participar do Cidade Alerta, entrando ao vivo do Rio de Janeiro. E ficou aquilo na minha ideia, na minha cabeça, de Menino de Ouro, Menino de Ouro. Aí quando ele entrou, eu disse, olha, agora vamos ao Rio de Janeiro com o nosso Menino de Ouro, Luiz Bate. E aí acabou pegando e ele é realmente o Menino de Ouro. É, essa é a versão dele. Mas tem uma outra versão? Tem uma outra versão. Que é o quê? Uma vez eu peguei uma gravata dourada. Sim. Mas muito dourada assim, cor de ouro mesmo. Por acaso, essa gravata aqui. Nossa, onde vocês acharam isso? A gente tem tudo. É a mesma mesmo. É, tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Pegamos do acervo da Recora. Bate. Essa gravata eu entrei e aí eu lembro até hoje, tipo, o Percival botou um óculos de sol falando, nossa, tá ofuscando meu olho essa cor de ouro. E aí o Marcelo falou assim, é porque é um Menino de Ouro. Então, a minha versão pra história é essa. O Marcelo defende essa versão. Como quem deu o apelido foi ele, então a versão dele que prevalece. Eu acho que eu não mereço tanto elogio quanto ele fez, mas que a versão dele então prevaleça. Essa gravata é pra você guardar, tá? Ah, nossa. Isso aqui... Tem que guardar. Isso aqui... Isso aqui é... Eu entrava no ar muito rápido, né? Que eu faço o nó assim muito rápido sem ver o espelho. E aí, posso ver que sai tudo errado. Mas... Essa aqui tem história. Isso aqui tem história. Ele gostava sempre de falar da tua roupa, ele sempre te sacaneava no ar, né? Sempre, sempre, sempre. Todo dia ele via alguma coisa, porque ele tinha um monitor que me via o tempo inteiro fora do ar. Sim. Então, naquele monitor ele já ficava vendo durante a reportagem o que ele ia me sacanear. Então, por exemplo, tudo era natural. Quando eu caí do banquinho, foi natural. A posição... Olha lá, tá voltando. Repara, quase cai. Balançou. Balançou. Se balança, cai. Tava onde que chegou a cair? Tava... Olha lá, tá se ajeitando. Tá ajeitado já? Já tá bom aí? O Murilo falou que ia demorar ainda, Marcelo. Você quase cai. Que você tá em cima de alguma coisa, é? Tá em cima de quê, você? Eu... Não, não queira ver, não. Não queira ver. Eu quero ver, abre a câmera. Me mostra lá em cima do que ele tá. Abre a câmera lá. Tá em cima de um caixote. Não, volta... Não, tá em cima de um caixote. E o sapato, você tá com a camisa toda bonita e um tênis? Tá com a esculhambação isso aí. Tá aí de quê? Ele ri. Tá em cima de um caixote. Ele chamava esse lugar que eu ficava de cativeiro. É. Eu ficava no cativeiro. Mas você pode reparar que tinha uma distância, né? Tinha um tempo pra eu receber o áudio dele, a voz dele no ouvido. E isso dava mais graça ainda, porque parecia que eu tava pensando assim, tipo, encabulado. Que isso ia fazer. Coisa de Marcelão Rezende, de quem a gente sente muita, 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 muita falta. E ficou um espaço muito grande na TV e também no coração de todo mundo lá na Record. A gente adorava o Marcelo. Agora chegou a hora, seu Luiz Bate, de eu dizer o motivo de eu estar aqui. Quero fazer um convite muito especial pra você. A gente contou aqui um pouquinho, né, da tua história, mas acho que só as pessoas muito próximas sabem o que você passou, da onde você veio e o que você teve que fazer, o quanto que você teve que se dedicar e se esforçar pra conseguir vencer nesse meio tão difícil que é a televisão. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo. E a gente se vê. Tchau.